Olá meus amores, tudo bom com vocês? Gente linda, iniciando mais um vlog aqui pro canal E hoje é... deixa eu ver, que eu nunca sei o dia que é hoje Dia 6 de abril, sábado E a gente vai fazer um passeio A gente vai pro rancho da minha avó lá em Aracatuba, na cidade vizinha E eu quero levar vocês comigo, gravar tudo no nosso final de semana pra vocês A gente vai ficar lá hoje e amanhã E aí eu vou gravar tudo pra vocês Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal e bora comigo Olha amores, tô arrumando as roupas aqui, ó Aqui é a roupa de calor da Isabelle, aqui é a minha roupa, aqui é a roupa de frio dela Aqui é a roupa do marido Toalha de banho Aqui é a roupa de frio do Miguel Meia, luva, fralda, cuequinha Toca, a gente nunca se sabe, né? Aqui tem uns produtos de higiene que falta pegar bastante ainda Toalha de banho dele E aqui ficou as roupinhas de frio, coloquei tudo no saquinho, ó Roupinha de calor e algumas fraldas Tem mais fraldas lá na malinha de mão dele que eu vou levar Então é isso, falta organizar isso daqui E falta organizar alguma coisa lá na cozinha Né? Tem umas pessoas aqui, ó Oi Miguel Tá mamando? Aqui no quarto dele tá a malinha de mão Tá o ventilador, que a gente não sabe se vai levar O véu Que diz que lá tem muito pernilongo, sabe? Não sei se é época O tripé, né? Que eu tô gravando o vídeo Falta pegar coberta, travesseira E aqui, vou mostrar pra vocês Deixa eu desligar o ventilador As coisas que a gente vai levar Eu quero levar tudo Lá tem panela, tem tapoeira, tem garfo, faca, copo Mas eu quero levar tudo Não quero usar nada de lá, sabe? Melhor, né? A gente já chega Usa as nossas coisas Lava e traz de volta Ó, tô levando prato, né? Escal, leite do Miguel Vou até colocar o flash aqui Porque não tá dando pra ver direito Aí, ó Leite, nescal, prato Tô levando quatro pratos, ó Mixer, fósforo As tampas dos copos Tá ali, ó De plástico Que a gente vai levar Mamadeira do Miguel Que ainda falta pegar a outra E as tampas Copo do mixer Meu copo Garfo, faca, colher Os copos Arroz Guardanapo Molho de tomate Faca, escomadeira Chara Leite Tábua Caputino Aqui vou levar Panela de arroz Aqui tem uns produtinhos de higiene Ó, papel higiênico Buchinha Bombril Detergente Pinho sol Porque lá tem que limpar A hora que chegar, né? Porque faz tempo que ninguém vai Um óleo Um azeite Pão Bolachas Aí os temperinhos Tô levando assim, ó Coloral Açúcar E sal Tá vendo? Tô levando tudo separadinho já Como é só dois dias Vai dar Os temperinhos Tô levando tudo aqui Nesse taporzinho, ó Vou levar minha chaleira elétrica Alguns taporzinhos Que vai que precisa Panela Macarrão Sal grosso Ainda falta muita coisa Para pegar Que eu não tô me lembrando agora Aqui tá a carne de assar E Acho que é isso, amores Eu cheguei ontem, né? Que eu falei pra vocês Que eu fui fazer compra Não guardei nada ainda Das coisas que a gente comprou, ó Tem um pouquinho de compra ali Para guardar ainda Mas vai ficar Para quando a gente voltar Oi, amores Estamos saindo agora Aqui de casa Agora é nove horas A gente vai passar lá Na casa da minha mãe Miguelzinho tá ali E aí, Miguelzinho? Meu marido vem vindo O carro tá lotado, gente A gente vai passar lá Na casa da minha mãe agora Pegar a chave Tchau lá E partiu O carro tá lotado, gente E partiu O carro tá lotado, gente Oi, amor Chegamos agora aqui Agora não Minto, gente Agora é uma hora A gente chegou aqui Mais ou menos Umas Dez e meia Acho que sim Só que tava Numa sujeira Que vocês nem imaginam Porque é rancho E quase ninguém Vem aqui, né Então pense na sujeira Que estava, gente Olha que sutiã Aparecendo Gente, eu vou contar Uma coisa pra vocês Vocês também Aquelas mães Que não amamentam mais Mas que continuam usando sujeira Não dava nem pra ver a cor dele De terra Aí a gente Aí a gente jogou água Esfregou Enxergou E passou pano Olha, tá limpinho agora Ó Dá até gosto de ver Olha Tem umas crianças ali Brincando Dá tchau Dá tchau, velho Eu já tomei banho Olha lá O Miguelzinho dá tchau Olha lá Que lindo Eu já tomei banho O Miguelzinho também Só a porquinha ali Que não quer, né Porquinha Oi, amor Fala oi Tá acendendo a churrasqueira Eu vou mostrar pra vocês Aqui dentro Como que é aqui a casa Ó Aqui já limpei tudo também Tava tudo cheio de poeira Aqui eu deixei Minha bolsa ali De roupa Aí aqui Coloquei as bolsas Do Miguel Tá tudo aqui As coisinhas dele Ali As cobertas Deixei tudo dobradinha Que a gente vai jogar Um colchão aqui E dormir Porque sei lá Não gosto de dormir no quarto Gosto de dormir na sala Aí aqui Tem o quarto Ó Aqui tem o banheiro Que eu já lavei tudo também Tá tudo limpinho Aqui tem outro quarto Não tem nada Só as duas camas Ó Mostrar pra realidade Aqui tem a casa da vizinha Ó Só verde Gente Como eu amo Respirar esse ar Se eu pudesse morar Na fazenda Aqui a cozinha Ó Gente Limpou tudo Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa aqui Ó Aqui já tava assim Nem mexe nem nada A gente colocou Nossas coisas aqui Ó Carne As coisinhas que eu trouxe Olha Eu trouxe Deixa eu mostrar pra vocês A carne né Que meu marido não temperou tudo Minha água Refri Requeijão Que eu vou tirar daqui Colocar na geladeira Que vai estragar daqui a pouco Vai congelar Cerveja Guaraná E trouxe papinhas de fruta Do Miguel Ó De manga De maçã E um feijão ali Pra descongelar E um nhoque E aqui a água Aí as coisas que eu trouxe Deixei tudo aqui ó Tirei todas as coisinhas Da minha avó Que tava aqui E guardei tudo no armário Aí coloquei todas as minhas Trouxe pratos Colher Pão Arroz Macarrão Meus temperinhos Que eu mostrei pra vocês lá em casa Caputinas Bolachinhas Nescau Óleo Azeite Meus temperinhos Colher Panela O espelho do meu amor Leite Massa de tomate E trouxe mais umas coisinhas Que tá aqui na geladeira Ó Aqui As coisinhas da minha avó Coloquei pra baixo Ó E as minhas Coloquei tudo aqui em cima Ó Presunto e queijo Legumes Limão As coisinhas de fazer o molho Aionese É isso Meu marido tá aqui Separando a linguiça Ó Trouxe a tabinha Ó Tá boa né De carne Faca Chara O sal Ele tá temperando carne Aqui ó Hum Olha ele meus amores Ali Olha lá Miguel Ô lindeja A mamãe aqui Filho É Fica aí que a mamãe já vai Já tô chegando aí Aí aqui é o fundo Gente ó Aqui tem um banheirinho Que a gente acabou de tomar banho Eu e Miguelzinho Aqui é um quartinho da bagunça Aqui é o tanque Aqui a gente já lavou tudo também Ó Tem essa mesona Aí aqui tem um fogão a lenha Que a gente não vai usar pra nada E aqui tem a churrasqueira Né amor Tá dando certo aí pra acender o fogo? Segura Beller aí Cuidado Aí aqui tem a piinha ó Balconzinho E aqui tem meu amor E minha amora Né amora Olha lá meu amor Não para Não para Mãezinha A mamãe aqui A mamãe não tá aí não Ó A mamãe aqui Filho Que lindo Aí aqui meninas Eu nem vou descer pra lá Porque eu já tomei banho Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui É um terrenão Tem um espação aqui Tem pé de banana Limão Limão Parece ali Manga Mandioca O que mais Beller que tem aqui? Ai tô caindo aqui E depois a gente vai descer lá pra prainha lá embaixo Aí eu mostro pra vocês mais lá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá E depois a gente vai descer lá pra cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ave Maria. Ah, o parquinho, meninas. Tem um parquinho aqui, ó. Uma área de lazer gostosinha. Vamos te dar um zoom aqui. Mas a gente vai brincar um pouquinho aqui na areia, porque já tá começando a querer chaviscar de novo. A ponte que eu mostrei pra vocês aquela hora, ó. Vem, filho, tchau. Vem. Era pra largar no carro essa bolsa. Vem, Miguel. Miguel. Tchau. Tchau. Põe a bolsa no carro. Não, a caixinha de som pode deixar. Tchau. Não, pode levar. Vou levar, Miguel. Vem, vamos. Amor, chama ele. Olha lá, papai. Vai lá com o papai. Ele tá encantado. Tá parecendo o bebinho. Um pouco é sono também, né? Ele tá com sono. Olha lá, papai lá, filho. Olha aqui, nego, ó. Ele quer brincar aqui. Vai gatinhando, ó. Papai, eu vou pegar a areia. Vai, 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 vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já dormi. Não dorme não, filho. Chegou. Chegou. Amor, chegamos agora lá na prainha. Agora é 5 horas. E olha o estado do Miguel, gente. Olha isso. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha o estado que a criança chegou da prainha cansada. Olha isso, gente. Dormiu do jeito que tava. Agora eu vou dar um banhozinho nele. Eu vou acordar ele, dar um banhozinho. Colocar ele pra dormir limpinho, né, velho? É de rir demais, né, velho? Olha o espaço. Tatinho, meu Deus. A mãe vai dar um banhozinho nele. Amores, meu bebezinho dormiu. Dei o banhozinho nele. Foca, celular, ó lá. Mimiu. Tatinha dele tá aqui, né, Tatinha? Assistindo TV. E eu tô fazendo janta, amores. Deixa eu dar uma limpada na câmera, peraí. Pronto. E eu tô fazendo janta, ó. Fiz um arrozinho. Bastante cebola. Aí tô fazendo um feijãozinho. Tava congelado. E eu vou fazer um bifinho, ó. Tá temperadinho o bife aqui. E uma saladinha de tomate. Amor, tá ali, né, amor? É, pô. Tá assustado, amor? Tá legal. Você acabou de limpar lá fora? Hã? Eu tava lavando a churrasqueira aqui. Deixa eu desligar esse celular dele. Vai dar direito do trás do meu vídeo. Aqui, tava lavando aqui, né, amor? E, gente, vai dar uma chuva, um toro, ó, né, amor? Olha aí. Olha o tempo. Meu Deus. Mó vento. Ai, tô tão cansado, amor. Você tá cansado? Tá dormindo. Ué, tá com soninho? Não. Eu tô arregaçada. Meu pé tá doendo de baixo. Minhas costas doendo de lavar essas áreas. Olha a ventania que tá. Não dá pra ver. Não dá pra ver, tá? Dá uma ventania, olha. Não dá pra ver nada. Mas é isso, mores. Depois eu mostro pra vocês quando a junta estiver pronta, tá bom? Tá situação brincadeira. Então, eu vou bater por trás. Tá.